Eu sou um tempo descrente Eu sou um mar azul de gente Eu nasço, me faço na fala de cada um Eu sou a metade da parte incompleta Eu sou mais um envolvido na mudança Eu sou Deus, nas sombras e mais um Sou vocês Vem pensar Eu acho graça Eu sou um fato cadente Eu sou um corpo true indigente Espele a vontade na cara de cada um Eu sou a verdade na fala Incompleta eu sou mais um Envolvido na mudança Eu sou Deus Envolvido na mudança Eu sou Deus Eu sou Deus Envolvido na mudança Eu sou Deus 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 Obrigado.